Daniel Cabral. Boa noite, Chico. Daniel Cabral aqui de Goiânia, Goiás. Olá. Eu queria, se eu tirasse uma dúvida minha, e analisasse o mercado também. O senhor sempre falou que a Honda CB500X era uma moto coringa, né? Sim. E concordo plenamente, só que o custo-benefício dela já não tem mais, né? O senhor vislumbra no futuro próximo outras motos coringas de média cilindrada? Porque realmente, de todas as marcas, a moto coringa é realmente a CB500X. Não tem mais opções. Gostaria de, se o senhor tem, uma previsão de motos crossovers, de média cilindrada, coringas, coringas, que serão páreo para 500X. Um abraço, Chico. Fica com Deus. Só um detalhe, Chico. Eu tenho uma Z400 da Kawasaki 2020 e 2021 e pretendo trocar de moda aqui uns 3 ou 4 anos. Então, as ondas 350, que pode chegar no futuro próximo de 2 a 3 anos para o Brasil, estarem no meu radar, junto com essas motos coringas de média cilindrada, se chegarem a alguma. Então, é isso que eu queria que você analisasse o mercado e sobre essas dúvidas minhas. Um abraço. Um beijo, Daniel. Hoje, realmente, a CB500X é a moto coringa, né? Eu tenho uma aposta que é a Dominar 400, que não é de média alta cilindrada, nem de média. Ela é de baixa, de acordo até com a Fenabrave. Não sei se é Abraciclo, Fenabrave, enfim. Até 400 cilindradas ainda é baixa cilindrada. Então, a Dominar 400... Isso é estatístico lá. Eles usam como estatística, tá, gente? Não é achismo, meu, não. Então, quando eles fazem o cálculo lá de tantas motos de baixa cilindrada e até as regras da SUFRAMA, são aplicadas até motos de 400 cilindradas. Por isso que eu estou falando que 400 cilindradas, aqui no Brasil, ainda é baixa, tá? Então, a Dominar 400, ela é uma... Eu estou considerando hoje uma moto coringa. Por que ela ainda, eu não cravo aqui, porra, é uma moto coringa mesmo. Porque ela não alcança o Brasil inteiro. Então, ela está muito restrita ainda a São Paulo, né? Foi inaugurada a Abadjade de Florianópolis, mas ainda está muito restrita ao Sudeste. Então, não dá para considerar ainda a Dominar 400 como uma moto coringa. Mas, em breve, acredito que ela chegue nesse patamar, porque é uma moto muito interessante. Ela é econômica, ela tem um custo de manutenção baixo e um custo de aquisição baixo. Então, sim, é uma bela moto aí para a gente futuramente colocá-la no hall das motos coringa. Agora, quando você fala de média cilindrada, eu vou fazer algumas apostas. A Royal Winfield vai trazer mais motos aí de média cilindrada. A gente vai ter aí, não para esse ano, mas acho que para o início do ano que vem, ou primeiro trimestre de 2024, a Super Meteor 650. Teremos aí as atualizações da Continental GT e da Interceptor com roda de liga leve, pneu sem câmara, né? São essas pequenas atualizações. Talvez, eu acho que no farol vai ter também, vai ter LED. Então, serão motos atualizadas. Isso vai incrementar mais a moto, vai dar mais incremento e valor agregado. E, sim, são boas motos de média cilindrada. E eu acredito que, futuramente, a Kawasaki pode se movimentar para esse segmento aí de média cilindrada, fora a V650. Podemos ter aí, nos próximos dois anos, uma nova VXX450 ou VXX500, tá? Mas isso é uma aposta, não tem nada, nem ainda sendo ventilado. É somente uma especulação e uma aposta. Então, eu vejo que a Royal Infield, ela está muito mais próxima aí dessas motos que podem ser coringa. Por que eu digo isso? Porque a Interceptor é uma moto muito boa para uso urbano também. Ela é pesadona, né? Se você tirar aqueles escapamentos, os dois, e colocar uma ponteira... Escapamento não, tirar as ponteiras, né? São duas bazucas, que cada uma ali deve pesar uns 5 kg ou mais. Você tira muito peso na moto. Então, ela fica mais leve, fica mais confortável até. E mesmo com aquelas duas bazucas lá, que são os escapamentos, as ponteiras, ela é uma moto muito legal para uso urbano. E viagem também. Então, eu considero a Interceptor e a Continental GT, são duas boas motos. Não tem o mesmo poder de custo-benefício não, mas de ser uma moto coringa como a CB500X, que é realmente uma moto que tem bom consumo, eficiência energética boa, ela tem um bom peso, ela tem um custo de manutenção muito bom. Então, é uma moto super equilibrada, né? Aí, quando você vai para a Royal, você tem aí um custo de manutenção mais alto, o custo para aquisição é legal, mas o custo de manutenção é alto, né? Não é tão barato. Quando você vê os pneus, pelo menos dessa Interceptor que está sendo vendida em Continental GT, aro 18, pô, é super difícil achar pneu aro 18 hoje, caro, manutenção cara. Então, as motos são ótimas, tem uma economia ok. Então, assim, tem muito mais ponto de observância do que a 500X, que você pensa assim, pô, qual o maior problema da CB500X? Custo de aquisição, só. Que o cabra toma a facada de 50 mil reais para comprar uma moto que não vale os 50 mil reais, mas depois ele tem só benefício. Só benefício. Porque é econômica, manutenção mais baixa, dá para viajar, dá para andar na cidade, com exceção do estado de São Paulo, que ela é uma moto proibitiva, e no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e São Paulo, essa é uma moto proibitiva, mas o resto do país é uma excelente moto. Então, vamos aguardar, tá? Hoje a minha maior aposta é uma moto que não é de média, mas de baixa, que é a Dominar 400, tá? Essa é a minha aposta. Pventa... super pada roometria e��록. Então, vc... E aí... Aisim, desustradions, knowns, desustradions, let alone. Aisim... E aí... Aisim... E aí... E aí... E aí... E aí...